Ele foi preso no fim do ano passado, mas só agora foi apresentado pela polícia civil. Eu estou falando de um homem que teria estuprado pelo menos quatro mulheres no bairro Tupi, em BH. Todas as vítimas estavam indo para o trabalho. O suspeito foi localizado pela polícia na casa de parentes em Itamarandiba, no Vale do Jequitionha. Vando Aparecido Leandro, de 30 anos, foi reconhecido por duas mulheres que foram estupradas em 2011 no bairro Tupi. Segundo as vítimas, ele usou uma faca para rendê-las. De acordo com a polícia, Vando costumava agir sempre no começo da manhã, enquanto as mulheres iam para o trabalho. Em alguns casos, ele obrigava a vítima a simular ser namorada dele, para não chamar a atenção. Em um dos episódios, ele abraçou a vítima e falou com ela para ficar quieta, encostando essa arma branca junto ao corpo dela. E falando para eles simularem serem um casal de namorados. Em outro episódio, a vítima relata isso, que verificou, constatou que ele usava preservativo. Vando já havia sido preso em 2010, depois que a polícia fez um retrato falado do suspeito de estuprar esta mulher. Na época, o Jornal da Alterosa conversou com a vítima. Ele pegou a faca e falou comigo assim, que não era para me gritar, que se eu gritasse, ele ia me enfiar a faca. E ele me obrigou a manter relações sexuais com ele. O homem foi solto pela justiça dois meses depois e desapareceu. A polícia, agora, depois da prisão dele, recolheu material genético para fazer o exame de DNA. Mas até o momento, o resultado não ficou pronto. Preso preventivamente, Vando negou os crimes. Não cometi o crime. Pode fazer o exame em mim, pode fazer o que quiser, mas eu não cometi o crime. Nossa intenção é de divulgar a imagem dele, justamente para que outras vítimas possam vir aqui à delegacia e nos procurar para a gente deflagrar novas investigações e até dar continuidade a alguma que esteja aqui em tramitação.